Queremos comparar estes dois números. E, para isso, vamos começar por tentar perceber o que é que cada um destes algarismos significa em cada um destes números. Então, por exemplo, aqui. Aqui temos 98.989. Então, este 9 aqui significa 9 unidades. Ele está na casa das unidades. Então, este 9 aqui significa, literalmente, 9 unidades. Então, vamos colocar aqui 9 unidades. Depois, temos um 8. E este 8 aqui está na casa das dezenas. O que quer dizer que temos mais 8 dezenas. Este 8 significa que temos 8 dezenas. Portanto, na prática, este 89, este 8 e este 9 pode ser visto como sendo 8 dezenas. Ou seja, 80 mais 9. 80 mais 9 é a mesma coisa que 89. Depois, temos... Portanto, este aqui foi o 8. Depois, temos o 9. Este 9 está na casa das centenas. Então, quer dizer que temos 900. Temos 9 centenas. Podemos somar a isto 900. Podemos somar este 80 mais 9. Podemos somar 900. Agora, temos aqui este 8 que está na casa dos milhares. Quer dizer que temos 8 milhares. Vamos colocar aqui 8 milhares. E vamos somar. E, finalmente, temos este 9. Este 9 está na casa das dezenas de milhar. Ou seja, este 9 significa que temos 9 dezenas de milhar. Ou seja, 90 mil. Vamos somar aqui 90 mil a este número. Então, se nós somarmos 90 mil com 8 mil com 900 com 80 com 9, vamos obter exatamente este número. 98 mil, 989. Então, agora, quando nós olhamos aqui para esta soma, nós podemos perguntar-nos qual destes algarismos é que é mais relevante relevante quando nós tentamos perceber qual é que é o tamanho deste número. E a resposta é o 9. Porque este 9 aqui significa dezenas de milhar. Então, este 9 aqui significa 90 mil. Então, nós devemos olhar aqui para este 90 mil. E vamos compará-lo com o correspondente algarismo neste número. Reparem que, aqui, na casa das dezenas de milhar, também temos um 9. O que quer dizer que este número também é 90 mil mais qualquer coisa. Mais qualquer coisa mais pequena que 90 mil. Então, temos exatamente o mesmo algarismo na casa das dezenas de milhar. Então, até agora, só olhando aqui para a casa das dezenas de milhar, os números são iguais. Aqui temos 90 mil e aqui temos 90 mil. Então, nós vamos olhar para a próxima casa. Vamos olhar aqui para a casa. Nós olhamos aqui para a casa das dezenas de milhar. Agora, vamos olhar aqui para o 8, para a casa dos milhares. Então, se nós olharmos aqui para os milhares, vamos comparar aqui com a casa dos milhares, aqui neste número, que também é um 8. O que quer dizer que aqui também temos 90 mil mais 8 mil. E, até agora, estes números são iguais. 90 mil mais 8 mil aqui e 90 mil mais 8 mil aqui. Então, nós vamos continuar. Vamos olhar agora para a casa das centenas. Aqui temos um 9. Enquanto que aqui, na casa das centenas, temos um 8. Quer dizer que aqui temos esta quantidade mais 900. Enquanto que aqui temos esta quantidade mais 800. Então, nós percebemos que este número é mais pequeno. Porque 800 é mais pequeno que 900. É claro que aqui ainda temos mais algarismos. Temos aqui um 9 na casa das dezenas. O que quer dizer que faz sentido somar aqui mais 90. E, finalmente, temos 9 unidades. Mas estes 90 e este 9 são mais pequenos que o 800. E, portanto, de certa forma, nós nem precisamos de olhar para eles para percebermos que este número é mais pequeno do que este. Então, nós podemos pôr aqui um sinal de maior. Este sinal, aqui, é o sinal maior do que e ele deve-se colocar sempre com a parte aberta virada para o número maior. Então, nós podemos ler agora esta expressão da seguinte forma. 98.989 é maior do que 98.899. E, nós, para compararmos estes números, na prática o que fizemos foi fomos vendo aqui os algarismos que estavam em cada uma das casas e fomos comparando com os correspondentes algarismos neste número. E, enquanto for igual, nós vamos avançando até chegar a um algarismo que seja diferente. Neste caso, era aqui o algarismo que estava na casa das centenas. Como aqui tínhamos um número maior, aqui tínhamos 9. Enquanto aqui só temos 8, então quer dizer que este número é maior. É verdade que ainda havia aqui um 8 e havia aqui um 9. E, na verdade, este 8 aqui agora é mais pequeno do que o 9. Mas não faz mal, porque este 8 aqui significa 8 dezenas. Enquanto que este 9 significa 9 centenas. De certa forma, estes dois algarismos e estes dois algarismos são... são irrelevantes. A partir do momento em que nós encontramos um algarismo que seja diferente de uma certa casa, neste caso, na casa das centenas, os algarismos seguintes são irrelevantes para comparar os dois números. E, portanto, este número é, de facto, maior do que aquele. Nunca esquecer de colocar este sinal com a parte aberta virada para o lado do número maior. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui queremos comparar 53 mil com 350 mil. E, assim, à primeira vista, nós olhamos aqui para o primeiro algarismo e é um 5. E, enquanto que neste número aqui, o primeiro algarismo é um 3. Então, assim, à primeira vista, podíamos dizer que este número era mais pequeno do que este. Mas está errado. Cuidado! Temos de comparar algarismos que estejam na mesma casa. Reparem que este 5 aqui está na casa das dezenas de milhar. Enquanto que este 3 aqui está na casa das centenas de milhar. Então, este 5 aqui representa 5 dezenas de milhar. Enquanto que este 3 representa 3 centenas de milhar. Não são comparáveis diretamente. Ou seja, este 3 representa 300 mil aqui neste número. Enquanto que este 5 aqui representa 50 mil. Se nós queremos comparar este 3 com alguma coisa, devemos comparar com o que estiver aqui na casa das centenas de milhar. O que estiver aqui nesta posição. Mas nesta posição não está lá nada. Não está lá nada e nós podemos considerar que está lá zero. Então, na prática, podemos comparar este zero com este 3. Então, na prática, aqui neste número, temos 0 centenas de milhar. Nós até podemos escrever aqui. Embora seja um pouco estranho, mas podemos escrever aqui. 0 centenas de milhar mais 50 mil. E quando comparamos 300 mil com 0, ou seja, 3 centenas de milhar com 0 centenas de milhar, nós percebemos que, claramente, 3 centenas de milhar é maior. Então, este número aqui é maior do que este. Então, temos de ter cuidado. Não basta comparar o primeiro algarismo dos números. Temos de comparar algarismos que estejam nas mesmas casas. Então, aqui neste caso, nós não temos um algarismo para as centenas de milhar. E nós podemos pôr lá um zero para comparar aqui com 3. Então, nós podemos dizer que 53 mil é menor do que 350 mil. Podemos colocar aqui o sinal de menor do que. E reparem que, ao colocar aqui este símbolo, colocámos-lo com a parte aberta virada para o número maior. Então, isto lê-se da seguinte forma. 53 mil é menor do que 350 mil. 50 mil. Obrigado.